E ainda desse período de formação, você chegou a frequentar bailes Black, essa música ou só veio para você através dos discos? Como é que foi? Só através dos discos, por quê? Com seis anos, isso foi em 83, eu me mudei de São Paulo, eu me mudei de São Paulo, fui passar um período longo morando no interior de São Paulo, que eu fiquei seis anos morando em Cachoeira Paulista, uma cidade do Vale do Paraíba, e passei quatro anos morando em Guaratinguetá. Durante esses dez anos, claro, eu vinha para São Paulo duas vezes por ano para visitar minha família, em todas as férias eu vinha para cá, era um hábito que minha mãe não abria mão, chegava as férias, julho e dezembro, eu estava aqui em São Paulo, mas eu estava crescendo, então eu não tinha acesso, eu era criança ainda, eu lembro que os meus tios iam para os bailes, eu sempre ouvia as histórias dos bailes no Palmeiras, os grandes clássicos, grandes nomes que vieram para o Brasil, todos os que o pessoal conseguiu trazer, que as equipes de baile conseguiram trazer, Zap, James Brown, JDC, todo mundo que veio, eu não abriu a mão, eu ouço essas histórias e sempre falo, pô, eu queria estar lá, eu queria muito estar lá. Música 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 Eu queria ter vivido essa época, mas eu cresci nos anos 80 e boa parte dos anos 80 e 90, eu fiquei morando no interior, eu voltei para São Paulo no começo dos anos 90, já numa outra cultura, né? já indo em casa, já indo em casas noturnas, em baladas black, já era um outro movimento acontecendo, já não tinha mais... E já era aquele momento em que floresceu também em baladas black na Vila Madalena, Pinheiros, para quem não é de São Paulo, aqui são bairros, bairros aqui de São Paulo que teve um boom, né? Eu peguei toda essa efervescência aí, dos anos 90 para os 2000, que tinha, você tinha evento de segunda a segunda em São Paulo, tinha alguma coisa acontecendo. Eu queria falar justamente dessa época dos anos 90, porque para quem não conhece, o Silveira tem um podcast também chamado Óculos Escuros, junto com Paulo... Paulo Cruz, filósofo, professor de filosofia e amante de música, amante de música, em que os dois falam muito do R&B dos anos 90, né? Sim, sim. Como é que esse tipo de som te influenciou? O que você gosta mais ali, enfim, além de Arkelly, o que você destacaria desse período e que ajudou a formar um pouco do seu arcabouço musical aí? Cara, você sabe o que mudou para mim, assim, falando dessa fase dos anos, voltando um pouquinho, antes de chegar nos anos 90, eu cresci ouvindo essa música da Motown, o Marvin Gaye, o Steve Wonder, eu amava aquilo, amo até hoje. Mas era uma música adulta, sempre foi uma música adulta, e que sempre me tocou muito, mas me tocava num lugar diferente, me tocava num lugar do sentimento, me tocava num lugar da beleza, da excelência, da exuberância das coisas, né? Músicas, às vezes, orquestradas, o Ray Charles, a Rita Franklin, tudo isso tá dentro de mim. Mas tudo mudou em 84, quando vem Michael Jackson com Thriller. Já tinha o Off The Wall, que era um álbum conhecido no Brasil, né? Primeiro com o Quincy Jones. Exato, primeiro com o Quincy Jones. E pra mim, pessoalmente, o melhor disco dele. Ah, eu amo esse também, cara. Eu tenho um carinho especial pelo Thriller, até é complicado falar Thriller, né? Porque o TH em inglês tem essa coisa chatinha, né? Da língua entre os dentes. E a gente, carinhosamente, aqui no Brasil chama de Thriller mesmo, né? É mais fácil. E esse álbum, eu me lembro de ver um Michael, eu sei, que eu tava, sei lá, vivendo a vida ali, e de repente entra... Billy Jim. Billy Jim. Billy Jim. Billy Jim. Música 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 Música